É esse aí o elenco para a Libertadores, o elenco que não consegue ficar entre os quatro do Carioca. Esse é o elenco que vai fazer a Libertadores. Não exige cada dez contratações, nenhuma. Quanto contrata, é para ficar no banco. Contratar para ser titular, contratar jogadores bons. Ou não vai passar da primeira fase da Libertadores, já que não consegue ficar entre os quatro no Carioca. Tom Juntos, Tricolores, Canão, Marcelo e Fluminacion. Temos que reforçar o nosso elenco. Ou vai sair da primeira fase da Libertadores. A verdade é essa. E cobrança do escanteio do... Aqui o gol! É dele! Fred! Fred! 180 gols! Mas aí está bem marcado o Luiz Henrique, fica em cima e olha só o que acontece. Entregou de graça, tocou no meio, quem sabe Fred bateu para fora! Uma saída errada do Vasco Tita, que isso! Voltou de novo, Gabriel Teixeira arriscou no canto! Ele arriscou de fora, ele queria um desvio, tentou convencer o árbitro de que a bola teria... Ele para cima do Egídio pintou um cruzamento, a bola vem muito alta na tentativa de cabeça do Figueiredo! Para cima da marcação do Zeca, botou no meio, a jogada com o Calegari, foi para o chão, o Calegari, o árbitro não interpretou como pênalti. Aí o Zeca passou, é a jogada com o Andrei, ele bateu firme, explodiu na trave! Ele pegou a serpa e o bala de bola parada. Laranjeira passou, é ele de novo, hein? Andrei, outra pancada! Dessa vez ela não teve endereço... Na frente o cano, veio carregando, dominou, Gabriel Peck bateu! Defesa do Marcos Felipe! No toque com ele, com o Germancano, ele puxa para a perna direita, bateu no canto, mas a bola acaba...